E seguindo com as tretas, gente, é final de semana movimentado aqui na nossa região, vamos contar mais uma treta agora, o homem foi morto a facadas por um idoso de 75 anos, isso aconteceu na tarde desse domingo no distrito de Correia de Almeida, ali em Barbacena, deixa eu conversar com a Laís Pozzani que tem as informações sobre esse homicídio, Laís, bom dia pra você, é até difícil dar bom dia, desejar um bom dia quando a gente vai falar de algo tão trágico, né? Sim, Boia, mas bom dia pra você, bom dia a todo mundo que nos acompanha. De acordo com a polícia militar, a vítima, que tinha 46 anos, discutiu com esse suspeito por conta de uma dívida de aproximadamente 16 mil reais. E aí, segundo a PM, esse idoso, depois dessa discussão, foi em casa, pegou uma espécie de punhal, voltou pra rua e deu 19 punhaladas, inclusive, 14 dessas punhaladas foram nas costas da vítima, que não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo lá no local. E quando a polícia militar chegou lá, né, nesse distrito de Barbacena, o idoso tava sentado na calçada, com esse punhal todo ensanguentado nas mãos e disse que cometeu o crime, porque a vítima devia esses 16 mil reais pra ela, que ele tinha feito um empréstimo pra esse homem de 46 anos a uns anos e que ele se negava a pagar essa quantia em dinheiro e por isso ele teria cometido esse assassinato, Boia. Além disso, a polícia militar também encontrou duas armas de fogo na casa do idoso, que foi levado pra delegacia e preso em flagrante, é claro. Olha só, que história, hein, Laís? 75 anos, Boia. 75 anos, gente, por conta de 16 mil reais e é claro que é uma quantia grande de dinheiro, mas vale a pena você fazer, cometer um crime desse por conta de um dinheiro que você não vai receber mais, né, porque o devedor ali morreu e a pessoa ainda perde a liberdade. Vamos colocar a cabeça no lugar, gente, tentar resolver de outras formas. Olha como termina de uma maneira trágica e muito ruim pra todo mundo tentar resolver as coisas de cabeça quente assim. Obrigado, Laís, pelas suas informações.